Olá, boa tarde. O governo agora está no ar. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje pela manhã que vai conversar com o ministro das Relações Exteriores sobre a decisão do governo iraniano de convocar a representante do Brasil naquele país. Ele afirmou que pretende manter o comércio com o Irã, independente da crise entre Teherã e Washington. Quanto à alta do combustível aqui no Brasil, o presidente reafirmou que não vai intervir na política de preços da Petrobras. Para ele, a solução está na reforma tributária. A questão do ICMS, ele não incide em cima do preço da refinaria, mas em cima do preço médio na bomba. Daí aquele que está praticando um preço um pouco abaixo, se vê prejudicado, daí ele aumenta. É uma coisa que, quase que uma progressão, mas é coisa que é automática com o aumento do combustível, dessa forma que está sendo feito. Alguns falam, conversam com os governadores. Olha, a maioria deles estão quebrados. Se for conversar, é o top presidente. Mas qual é a compensação? Igual a lei Candir. É o problema que a gente tem. Reforma tributária. Queremos, temos insistido, né? A palavra final vai ser do Paulo Guedes. Vamos tratar dos impostos federais apenas. Produtores rurais brasileiros já utilizaram quase metade do dinheiro disponibilizado pelo governo para financiar a safra 2019 e 2020. Os empréstimos feitos de julho a dezembro de 2019 totalizaram 108 bilhões e meio de reais e representam quase a metade do valor disponibilizado para financiar a safra atual. A maior parte dos recursos foi utilizada em operações de custeio, comercialização e industrialização. Os empréstimos para custear a safra tiveram um aumento de 5% em relação à safra passada. Já as contratações para investimento tiveram um aumento de 19%, sendo que a parte tomada por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural teve um crescimento de 49%. O programa Criança Feliz, que valoriza o desenvolvimento integral da primeira infância, divulgou lista de novos municípios que poderão participar da iniciativa. Os detalhes com o repórter Tiago Pimenta. Vários municípios já aderiram ao programa do governo federal de atenção à primeira infância, o Criança Feliz. Em dezembro, mais de 166 cidades concluíram o processo de inclusão. Essa é uma ação voltada para as famílias que recebem o benefício do Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada. A assistência começa antes mesmo de a criança nascer, com atenção à gestante e pode se estender até os seis anos de vida dos pequenos. O programa também facilita o acesso às políticas públicas. E aí a gente fala de cultura, educação, justiça, saúde e direitos humanos. A ação se desenvolve por meio de visitas domiciliares. podem participar os municípios que tenham centro de assistência social cadastrado e que tenham pelo menos 140 pessoas do público prioritário. A meta do governo é atender 3 milhões de crianças. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta para o Governo Agora. Nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima edição. Tchau! Legenda Adriana Zanotto